Eu te escrevi, você não deu Eu te liguei, nem me atendeu Eu te cantei, nessa canção Eu te entreguei, meu coração A lua quando se achega, branca linda de trás da serra Tem o jeito do teu olhar Milho de sol na terra Era noite de flamboião Primaveres a lava cheiro O perfume da tua pele Tua mão em meus cabelos Foi amor A primeira vista Deu calor No primeiro toque Tanto tempo já passou Aqui estamos nós Eu te escrevi, você não lê Eu te liguei, nem me atendeu Eu te cantei, nessa canção Eu te entreguei, meu coração A lua quando se achega Branca linda de trás da serra Tem o jeito do teu olhar Brilho de sol na terra Era noite de flamboião Primaveres a lava cheiro O perfume da tua pele Tua mão em meus cabelos Foi amor A primeira vista Deu calor Deu calor No primeiro toque Tanto tempo já passou Aqui estamos nós Eu te escrevi, você não lê Eu te liguei, nem me atendei Eu te cantei, nessa canção Eu te entreguei, meu coração Eu te entreguei, meu coração Eu te escrevi, eu te escrevi Você não lê, você não lê Eu te liguei, eu te liguei Nem me atendei, nem me atendei Eu te cantei, nessa canção Eu te entreguei, meu coração Eu te entreguei, meu coração